E aí galera, eu sou Rodrigo Santana Carioca e vim falar pra vocês do lançamento do Baseus Bauer M2 que vai estar disponível amanhã, 5 horas da manhã, dia 7, se eu não me engano pelo horário que eu tô vendo, 14 horas e 58 minutos se minha conta não estiver errada, 5 horas da manhã, horário de Brasília, dia 7 de março fica esperto, não perde porque esse fone tá muito barato e promete muito inclusive eu falei aqui do fone Bauer E9, o meu já chegou, já tô testando em breve vai estar no ar também, tô gostando muito dele, é um fone bem interessante em breve vai estar no ar, geralmente eu testo 15 dias o produto antes de colocar no ar pra vocês aí mas vou voltar aqui pro Bauer M2 galera, antes peço pra vocês, se inscrevam no canal, dê seu like essa é a sua forma de me ajudar a trazer mais conteúdos, poder investir mais em produtos aí pra testar pra vocês então vamos falar aqui do Bauer M2 da Baseus lembrando que a Baseus é a marca de muita confiança, desde um cabo, um sensor qualquer coisa que você comprar ali, um chaveiro, tudo tem qualidade galera então assim, vale muito a pena comprar produto da Baseus, a embalagem é bonita a loja é muito confiável, então vamos lá falar do Bauer M2 primeira coisa, você tem ele preto ou branco? eu acredito que eu vou comprar ele preto, porque eu já tenho um monte de fone branco mas os dois são bem bonitos, é questão de gosto eu gosto muito do branco, mas já tem muito fone branco aqui, acredito que amanhã eu vou comprar ele preto então vamos lá, tá vendo aqui, falando do lançamento ele é um fone com bluetooth 5.2, é um bluetooth bem já moderno, apesar do E9 aí ser 5.3, mas não muda nada absurdamente aqui fala do cancelamento de ruído, que é menos 42 dB, que é coisa pra caramba, muita coisa mesmo tem cancelamento de ruído para chamada, igual lá o E9, que é bem interessante a latência também super legal, baixa pra caramba, quer dizer, pra quem joga aí é um fone ideal, é um fone que tá com preço bom e pra quem joga sabe que um fone com latência baixa é bem caro então esse aqui promete ser um fone bom pra jogo inclusive até o próprio W12 que eu testei aí deixa eu mostrar pra vocês aqui esse fone é bem barato e não senti latência nenhuma no jogo aqui perfeitaço em filme então imagina esse aqui que é um fone mais moderno aqui o legal é esse aqui por exemplo, o Simu S1, ele tem um fone que eu adoro inclusive, um fone que eu uso direto ele tem esse sistema aqui, mas não tem o cancelamento de ruído pra chamada apesar do microfone ser muito bom mas esse aqui, além do cancelamento de ruído pra chamadas que é bem interessante pra quem trabalha ele tem o cancelamento de ruído também pra ambiente tá vendo aqui, cancelamento de ruído e modo transparência você vai fazer uma caminhada, você consegue apertar ali e escutar o que tá passando em volta um carro, alguma coisa pra você não ser atropelado aí, outra coisa e o legal também que é diferente ali do da linha Simu S1, S2 que você tem o aplicativo você tem o aplicativo pra escolher aqui além do touch você tem a opção de escolher no aplicativo e também é uma coisa que eu achei bem interessante que você pode colocar no cancelamento de ruído aqui e escolher a intensidade então você não quer abafar 100% você quer deixar um pouco ali, um som se alguém te chamar alguma coisa você consegue regular aqui a intensidade bem legal aqui fala do modo indoor e uma coisa legal também que tem ali no E9, por exemplo no Bauer E9 da Basils também é você poder conectar em dois dispositivos ao mesmo tempo vamos supor você tá ali no notebook e no celular ao mesmo tempo vamos supor você tá fazendo uma conferência ali no aliás, você tá chutando a música ali no computador tocou uma chamada ali no celular você consegue atender a chamada ele vai pausar lá no computador e vice-versa é bem interessante essa função eu gostei muito nos testes que eu fiz aqui do Bauer E9 o driver de 10mm que é um tamanho legal geralmente acima da média um pouco não é o maior driver mas é um driver de 10mm no fone desse é um tamanho bom que vai garantir ali uma qualidade de áudio bom graves e interessantes tem também aquele mesmo aplicativo que é usado ali no E9 no W12 que te mostra a localização se você perdeu o fone equalizador todas as funções aquela função também de achar o fone que ele apita lá pra você achar ele na rua no lugar que você esqueceu tem também aqui o sistema de abrir o case ele já tá pareado que eu acho bem interessante você abriu o case já tá conectado na hora que você colocar no ouvido já tá pronto sem dar aquele tempo ali de atraso vai poder parear e também você consegue colocar um fone e o outro sem interromper o áudio isso é bem interessante não tem corte de áudio nesse tempo não aqui é touch padrão isso aqui também você consegue mudar ali no aplicativo mudar as funções de acordo com o seu gosto a bateria é boa pra caramba também segue a linha ali do E9 do próprio ali W12 também que é um fone que a bateria é infinita viu minha mãe tá com esse fone e ela tá usando ele o fone não acaba no meus testes também eu ficava até querendo que a bateria acabasse pra poder contar ali não acabava não passou até das 24 horas comigo ali o W12 esse aqui são 30 horas total e 5 horas no fone você consegue chutar 5 horas direto e 30 horas total no case é muita bateria viu galera vou falar pra vocês dura muito muito mesmo e tem um sistema de carga rápida também que você consegue ali em torno de 1 hora 1 hora e 10 carregar ali todo ou apenas 10 minutos você consegue 2 horas de música você tá saindo ali quer pegar o metrô um ônibus não tem bateria você liga na tomada rapidinho 10 minutos tempo de você ter 2 horas e chegar no seu trabalho ali e botar pra carregar totalmente o fone de ouvido então é isso galera vou deixar o link na descrição do vídeo então você pode entrar lá e comprar lembrando 5 horas horário de Brasília fique esperto pra você não perder a sua oportunidade que com certeza esse fone depois vai ficar bem mais caro foi igual quando eu comprei meu Simu S1 que eu paguei 155 reais hoje tá 200 e pouco pra cima então é isso galera se inscreva no canal dê seu like essa forma de me ajudar igual falei a trazer mais conteúdos pra vocês um abraço e até amanhã cedo fique esperto não perca a oportunidade de comprar esse fone bem baratinho tchau 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 tchau